Oi, eu vou diriam, servidos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui com a Jupa Pili. Oi, gente! E hoje a gente tá aqui no The Plague 2 pra jogar algumas partidinhas, não é mesmo? Sim, nós estamos aqui! E, gente, passem no canal da Papilha, eu não sei, provavelmente, acho que a maioria conhece, mas a gente não conhece, vai tá aí na descrição. Então, bora pro vídeo! Começou, gente, aqui, eu nem sei qual é o mapa. É, tá carregando, vamos descobrir agora qual é o mapa. Tá, imagina, não tem mapa. É, imagina, não tem. Ah, não, tem sim, tem sim. Meu Deus, esse mapa é muito difícil porque não tem muito esconderijo. Ah, você tem o mesmo problema que eu, porque se você esconder na caixa, vai aparecer suas orelhas, não vai? E o meu aparece do lado. Meu Deus, eu tô com medo de todo mundo me seguir, mas acho que eles vão seguir você. Ai, eu não sei, eu já me escondo, eu preciso me esconder. Ai, pera, eu tenho como entrar aqui. Ai, tem, mas meu laço aparece, não, vamos descobrir aqui. Ai, eu tenho que entrar dentro de alguma casa, porque senão eu vou ficar... Ah, não, eu consegui! Eu consegui estar aqui, o Flúvio está do meu lado. Ai, eu consegui esconder o laço. Ai, a praga passou aqui. Ai, não faz isso! Ai, acho que eu vou ser infectada. Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Ai, não! Eu tô aqui, ó. Aonde? Aqui nessa caixa. Ah, na caixa. Ah, você tá aí! Deixa eu tentar, eu vou pra cá. Eu acho que eu tô um pouquinho infectada já, infelizmente. Meu Deus, a Julia tá aqui. Vamos lá. Eu tô escondida. Ai, acho que ele me viu, infelizmente. Ai, ele tá me perseguindo, essa praga aqui! Eu tô vendo. Se você for pega, eu vou sair daqui. Vamos lá, vamos lá, eu vou me esconder de novo. Eu preciso achar uma casa que dê pra entrar, esse mapa é difícil isso. Ah, não! Ah, não! Eu virei praga! Meu Deus, só foge. Ai, cadê? Agora eu vou infectar todo mundo também. Todo mundo ficou atrás de mim, eu vou ficar atrás de todo mundo. Ai, meu Deus, socorro! Vamos lá. Cadê as pessoas? Eu tô vendo ninguém. Eu já saí de onde elas falam. Sempre tem gente na caixa, eu acho. Não, não tem. Ai, tem gente aqui, eu tô infectando a menininha. Pronto, infectei! Meu Deus. Menos uma pessoa. Meu Deus, meu Deus. Ih, tem outro ali, já fiz já. Onde você tá, hein? Quero saber. Eu não sei onde é que eu tô, só sei que eu tô anubando muito aqui. Eu nunca tinha sido fraga, eu tô muito feliz agora. Que eu sou meio lerda assim, sabe? Eu não sei onde eu tô. Pra pegar os outros. Vamos dar uma volta. É por pior que esse mapa tem muitos esconderijos. Pois é. Eu te vi, eu acho. Me viu? Eu tô vendo outra praga só. Nossa, eu te vi, você passou bem perto de mim. Vamos ver dentro das caixas de novo. Ih, essas caixas não dá pra entrar. Aqui tem alguém. Vou dar uma dica. Não. Tá, vou dar. Eu tô num lugar alto. Num lugar alto? É. Você subiu aquela escada lá? Ih, não sei de nada. Essa escada aqui? Vamos ver. Eu subir aqui. Eu acho que não. Não sei. Meu Deus do céu. Ah, eu tô... Ah, meu Deus. Você tá me vendo? Eu tô. Ah, então eu sei onde você está. Eu acho. Acho que eu estou chegando perto. Ai, meu Deus do céu. Parece que eu vi alguém. Não, não vi. Não, eu sou uma praga muito, muito lerda, eu acho. Gente do céu. Vocês não viram o que eu fiz. Ah, tem alguém dentro desses quartos aqui? Preciso muito saber. Eu mudei de lugar. Ah, mudou? Você tava aqui? Eu tava. Ó, tá vendo gente correndo ali. Tarde demais. Tarde demais. Já te vi. Ih, meu Deus. Ai, meu Deus. Volta aqui. Volta. Eu vi. A menina tá fugindo de mim. Tô vendo tudo. Ai, você tá aqui perto. Ai, eu quero mais te achar. Meu Deus, tem... Tem quatro players vivos. Tem quatro players vivos. Ih, não vai dar. Ah, meu Deus. Se depender de mim, não vai dar. Ai, não, o menino me achou. Eu preciso escorrer. Ah, te achou? Onde você tava? Ele me achou, mas ele não me pegou. Ah, ele te achou, mas não te pegou. Ai, ai, eu não tô vendo mais ninguém vivo. Que triste. Ai, meu Deus. Por que eu não tô com isso? Nessa caixa aqui tem alguém? Nossa, eu me enfiei num lugar que tinha mais uma pessoa. Ah. Ih. Cadê ela, hein? Não tem nenhum plague aqui em volta de mim. Ai, me dá uma dica, Jejo. Você tá? Olha, eu posso ver caixas. Caixas? Nossa. Ih, eu também posso, mas muita caixa aqui. Deixa eu ver. Eu posso ver... Eu posso ver... Ih, acabou. Eu posso ver que eu ganhei. Ganhou. Então, gente, bora lá pra mais uma partida. E se vocês estão gostando do vídeo, não esquece do seu like pandástico. Bora lá. Começou aqui, gente, o mapa é aquele mapa lá, que é um mapa embulgante aqui. Eu preciso ir pro lugar que eu sempre vou, porque eu não sei onde é que é. Hum, esse mapa aqui tem bastante esconderijo. Eu tô indo pro lugar que eu sempre fico. Ah, já tem um lugar aqui nesse mapa. Ah, eu fui pra um lugar que eu nunca vou ser encontrada, eu acho. Esse lugar. Tem uma menina junto comigo e mais outra. É, acho que todo mundo pensa na mesma coisa que eu. Tem quatro, cinco pessoas no mesmo esconderijo. Essas pessoas eu não acredito, gente. Não acredito. O Plague tá aí? Ah, não. O Plague tá aqui onde eu ia. Que susto. Meu Deus do céu. Eu tô achando que tem muita gente aqui e vamos fugir. Ai, eu fui jogada no chão. Gente, eu ainda vou chegar ali em cima. Tenho fé. Consegui. Deixa eu ver se eu acho vocês. Ai, ai, ai. Eu tô achando que todo mundo vai me encontrar aqui porque tem muita gente. Eu tô em cima de uma casa. Em cima de uma casa? Eu estou dentro de um guarda-roupa de uma das casas. Nossa. Acho que eu até sei qual é a casa. Tem umas casas aqui que tem mesmo. Sim. Mas tem todo mundo aqui nesse esconderijo. Ai, a praga tá aqui. Eu não vi. Eu fui infectada. E o bom é que o lugar que eu tô é bem difícil de as pragas chegarem. Ai, onde eu tava, todo mundo encontrou. Porque tinha 50 pessoas dentro. Meu Deus. Essas pessoas não sabem se esconder, não. Fica... Fica tudo no mesmo lugar. Olá. Olá, eu te vi. Em cima do telhado. Vou dar um jeito. Ih, como que eu vou subir no telhado, gente? Como que eu vou subir? Como você subiu aí? Segredos da minha noite. Ah, tá. Eu acho que eu já descobri. Ah, meu Deus. Eu não descobri, não. Tem que entrar na casa? Não, não tem. Nossa, eu sou uma praga horrível. Eu não sei subir na casa. Oh, meu Deus. Como sobe. Tem uma praga tentando vir aqui pelo lugar que dá de vir aqui. Eu não sei como faz pra ir aí. Tem que pular de um telhado pra outro? Bom, vou te ajudar, mas se você vir aqui eu vou fugir. Tem que vir por essa igrejinha que tá aqui na frente, ó. Igreja? É tipo uma igreja que é na frente do hospital. Ah, entendi. O que tem que fazer? Tem que entrar nela? Tem que subir no telhado dela e pular aqui. Ah, mas o telhado dela é fácil de subir. Tem uma escada. É, mas eu fui errado, né? Eu sou muito burra. Eu já tenho meu plano de fuga. Ah, já disse que eu sou uma praga noob, né? Porque assim, eu não sei. Eu não sei pegar as pessoas. Meu Deus. Tem oito players que são... Tem cinco em cima dessa casa. Ai, por que eu não consigo? Ih, vai ser difícil. Vai mesmo. Ih, tem um carinha vindo aqui. Não, não conseguiu. Ah, ninguém tá conseguindo. Não sei como vocês conseguiram subir aí. É porque a gente consegue correr. Ai, ai, é onde estão as outras pessoas. Tá todo mundo em cima desse telhado, né? Hum, tem quatro pessoas aqui agora. Hum, essa daqui é praga também. Meu Deus, eu vou pra outro telhado. Pulei, eu tô em outro telhado agora. Ah, eu tô desistindo. Eu acho que eu vou me... Ah, tô te vendo. Eu acho que eu vou pra outro lugar. Não sei. Aqui, ó. Tem uma pessoa que não é infectada andando pelas ruas normalmente. Ah, é? É bom saber. Aqui, encontrei. Agora não é mais... Agora é infectada a pessoa, eu acho. Agora eu tô numa casa. A pessoa tem que se infectar. Vai logo. Ih, não virou praga. Como assim? Acho que essa pessoa tá bugada. Eu vou andar pelo mapa. De boa. Tô andando de boa aqui. Sério? Essa pessoa não se infecta. Eu acho que ela tá bugada. Também acho. Ih, vai acabar. Vai acabar e eu ganhei. De novo. Nossa, tinha uma pessoa... Um play que conseguiu subir lá em cima. Na casinha. Mas não deu tempo. Bom, gente, eu vou mandar aqui um salve pra quem jogou com a gente. E que foi a... Um beijo a todos. Muito obrigada por participar, papilha, aqui. Imagina. Beijo, gente. É isso e fui. Tchau.